E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft, hoje não é Heroes of the Storm, a gente tá numa fazenda agora, a gente já passou, já viu uns negócios muito loucos, pá pá pá, agora a gente chegou, deu uma aceleradinha aqui, acelerada no processo, pegando nível 12, vamos vender umas coisas que a gente, vamos vender essa pedra, não, não vamos, volta a pedra, volta a pedra, mano, o que você não for usar, você vende, ó, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, você pode limpar suas bags, ele já ajeita tudo bonitinho, e aí você vê, ó, você põe aqui, por exemplo, ó, clica o botão direito, ou botão esquerdo, quer dizer, na bag, você seleciona, aqui eu quero equipamento, aqui eu vou querer coisinhas de... E profissão, então, ó, eu coloquei ele, opa, ó como ele arruma bonitinho, tá, tá, tira essa porra, tira essa porra, eu vou deixar tudo na última bag lá que se foda, e isso eu vou na primeira porque eu gosto, junto com a Hearthstone, isso aqui é toque, tá gente, não sei se vocês conhecem, tem gente que tem toque, eu tenho toque dentro do World of Warcraft. E agora a gente mata os robôzinhos, e o que que a gente ganhou? A gente ganhou uma skill chamada Taunt, tá vendo? O que que ela faz? Tá vendo, ó, ela fala aqui, ó, precisa da Defensive Stance ou Gladiator Stance, que é uma coisa que eu não entendo agora, eu vou puxar e eu vou forçar com que o alvo me ataque, tá, e toda vez que eu bato nesse cara, eu vou aumentar a ameaça. O que que é ameaça, você fala, Ricardo? É uma coisa que eu vou mostrar mais pra frente na sessão de, é, em dungeon e tank, essas coisas, tá, eu vou explicar o que é isso. Mas o que acontece, ó, se eu clicar nesse botão, pá, eu vou puxar o cara pra mim. Daí você fala, ué? Mas por que que mudou de, ué? Estranho, né? Ó lá, olha que interessante agora. Voltei na instância do foguinho, do cozinho, tá? Vamos só colocar na outra instância o botão. A gente tem que colocar as mesmas skills, tá? Porque senão a gente se confunde. Então, clicou, você força o cara a vir pra cá, ó. Pau! Ó lá, ele ativa a outra instância. Ó, que bonito, né? E... Tuxi. Vamos lá, de novo, ó. A gente tá parado e não tá fazendo. Clicou um, executou, acabou. Abraço. E aí você fala, porra, beleza, eu acabei de completar as quests, eu não tenho quase nada pra fazer naquela área. Como é que você vai pra outra área? Tipo, quero ir pra outra área random. Então eu quero ir lá pra botar que eu pariu. O que que você faz? Hoje em dia a Blizzard é muito simples. Ela facilitou o seu trabalho. Se você quiser ir pra outra área, você pode se mentir. O que que você vai fazer? Lá embaixo, tá? Lá embaixo, você tem um botãozinho aqui, ó. Dungeon Journal of Juntry Guide, tá vendo? Clicou nele, ele tem aqui, ó, o conteúdo sugerido. Então o que que você fala? Aí ele fala, ó, você pode continuar sua aventura em Red Ridge Mountains. Então você, eu já tenho a quest, tá? Ali já tá, eu já tenho ela. Ou você clica assim, ó. Westfall é onde eu estou. Vai aparecer o meu quest log, que também tem uma quest lá. E aí tem os lugares que eu não estou. Lembra que eu falei de Locomodan? Lá, que é 10 a 20? Gente, aqui, eu clico a quest, ó. E aí vem uma quest pra eu já ir pra lá. Certo? E aí tem outros lugares. Tá vendo? Blood Misty Eyes, eu tenho Dark Shore. Todos os lugares onde eu posso fazer quest nesse meu nível, ele vai me dar quest pra ir pra lá. Então é muito... Facilita a minha vida. Tá? Então se você quiser trocar de lugar, abre aquele guide pra ver onde você pode ir. Se você quiser, você já vai pra lá direto. Certo? Ele já te dá quest, então você teletransporta pra lá. Não entendo isso. Viramos nível 15, gente. E a gente pulou de uma distância desagradável, não sei porquê. Mas vocês vão acostumar, eu falo assim, você fica pulando. Beleza, o que acontece no nível 15? Muita coisa vai estar piscando assim. Pá, pá, pá. Ali, ó. Então vamos lá. Primeira coisa. A gente pode fazer dungeon agora. Então quando você clica nesse botãozinho aqui vermelho, ó, Group Finder, tá? Pá. Olha aqui. Dungeon Finder. Tá vendo? Então existem dois tipos de dungeon que você pode fazer. Na verdade existem outros que é heróico, tem a heróica, tem outros. Mas agora eu vou separar por dois. Você pode escolher a que você quer, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho três, ó. A Deadmines, a Ragefire Chasm e a Wailing Cavern. São três dungeons. E aqui ele fala o nível que eu posso entrar nessa dungeon, ó. Desde o 15 até o 21 eu posso entrar por aqui. Eu posso entrar lá depois. Manualmente. Mas por aqui eu posso entrar nesses níveis. E eu tenho a Random Dungeon. Tá? Então o que vai acontecer? Aqui eu vou ganhar, além do XP da dungeon, eu vou ganhar 35 de silver e uma caixinha onde vem um item. E 3000 de XP. E aqui, ó. Pode sair em qualquer uma. Então pode sair em qualquer uma dessas aqui, tá? Qualquer uma dessas aqui. Então eu não vou escolher. Eu clico em Find Group e aí ele vai dar ali em cima quanto tempo eu estou na busca e quanto tempo mais ou menos vai demorar. Quando ele não tem tempo ali de demora, tá vendo que, ó. Eu estou no tempo ao menos de um minuto quer dizer que vai demorar, tá? Por quê? Porque eu sou DPS e eu já expliquei isso. Então lembra que a gente, quando a gente viu nossos talentos, a gente escolheu entre tanque e dois DPS, duas espadinhas. Então a gente é DPS. Em uma dungeon, a dungeon é composta por um tanque, um healer e três DPS. Isso é o básico, tá? Depois, se você manualmente quiser mudar isso aí, tanto faz. Mas vamos falar do padrão agora. Você sempre vai ter um tanque, você sempre vai ter um healer e você vai sempre ter três DPS. Certo? Então DPS tem muito no jogo. Então quando você é DPS, demora para achar um pouco a dungeon. Mas paciência que vai achar. Então coloca para achar grupo e vai fazendo suas coisas, tá? Se você quiser fazer dungeon. E aí a gente tem um outro e outra coisa que a gente ganha nível 15. O que que é? Nosso primeiro talento. Então quando você aperta N ou clica nessa setinha que tá piscando aqui, vai aparecer uma lista de talento. O que que você tem aqui? Toda linha de talento a gente tem 15, 30, 45, 60, 75, 95. É a mesma coisa que Heroes of the Storm, que você tem no 1, no 4, no 7, no 10. Então você tem vários talentos e cada um vai ser para uma ocasião. E você pode mudar isso aí, diferente do Heroes of the Storm, óbvio. Você pode ir mudando isso, você vai... Aqui eu tenho o preço, tá? Que quando você troca é minúsculo o preço. Mas você vai pagar alguma coisa para mudar, tá? Mas então vamos lá. Nossa primeira linha do Warrior é uma linha que trabalha sobre movimentação. Então por exemplo, a gente viu que nossa única skill de movimentação é o Charge, no momento. Então o que que a linha diz? Nosso primeiro talento. O talento do nosso... O cooldown do nosso Charge, ele demora 20 segundos para voltar, certo? Então tá aqui, ó. 20 segundos. Eu solto ele, daqui a 20 segundos eu posso soltar ele de novo. Nosso primeiro talento diz, não. Em vez de 20, vai ser 12. É isso que o talento faz. Ele diminui o cooldown. Acabou. É isso. Simples. Então esse talento é para quando eu tiver intervalos muito rápidos que eu quero tomar. Tá? O nosso segundo talento chama Double Time. Eu posso usar o Charge duas vezes seguidas. Ele tem duas cargas. Então eu posso chegar correndo um cara e correr no outro cara. Só que... Para cada carga... Tá? Você tem 20 segundos de cooldown. Que é o cooldown normal. E detalhe. Você só pode ganhar Rage. Porque lembrando que toda vez que eu dou Charge eu ganho 20 de Rage. Tá ali? Lembra que a gente falou disso? Essa habilidade de ganhar Rage tem 20 segundos de cooldown. É, 12. Desculpa. 12 segundos de cooldown. Tá aqui 12. Ou seja, na realidade, esse talento diz. Resumindo. Você vai deixar o Charge com a mesma... Com o mesmo cooldown. Só que com duas cargas. Certo? Resumindo. E a gente tem um outro talento que... Quando a gente dá Charge... Lembra que a gente prende o cara no chão. O Roots. Tá aqui, ó. A gente dá Roots por 1,5 segundos. O que que é Roots? Mesma coisa que no Heroes of the Storm. Você prende o cara no chão. Ele não pode se mexer. Ele pode soltar habilidades. Mas ele não pode se mexer. Então ele está parado no chão por 1 segundo e meio. Esse talento fala... Not. Em vez... De prender o cara no chão. Você vai... Atordoar o cara. Ou seja, você vai stunar o cara. Então ele não pode fazer nada por 1 segundo e meio. Então isso já muda. Isso transforma o Charge numa habilidade só de locomoção como um CC. Tá? Que a pessoa vai ter que se virar. Por agora, a gente vai pegar este aqui. Que a gente vai dar Charge mais vezes. Porque toda vez que a gente dá Charge, a gente demora mais ou menos 5 segundos pra matar o cara. E a gente vai passando. Então pra upar, eu vou usar por este aqui. Então tá vendo que a gente já vai ver a diferença aqui, ó. Ó, a gente vai dar Charge aqui, pá. Beleza? E você tá vendo que vai muito mais rápido a recarga aqui, tá vendo? Muito mais rápido. Vamos executar essa aranha. A gente executa essa aranha. Pega os negócios e... Opa! Olha quem voltou. O Charge novamente. Tá? Então é uma opção que eu tenho. Essa não é a melhor opção. Tá? Por favor, gente. Igual Heroes of the Storm. Eu preciso falar isso sempre que eu ainda vejo gente falando sempre a mesma coisa. Situações e situações. Se você gostou do outro, não tem problema. Tá? Vamos chamar o passarinho aqui. E aí, canave. Suave. Tá? Aqui você tem que ir pro bicho primeiro, as pessoas roubam, gente. O negócio do mundo World of Warcraft é um mundo cruel, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, bate nesse bicho pra mostrar que é seu. Ai, ali. Falou. Meu também. Falou. A gente é... Você tem que ser egoísta hoje em dia. Tá? Não é uma coisa ruim. Você tem que mostrar que você domina essa área, entendeu? Como se os cachorros fazem xixi pra demarcar o território. É a mesma coisa, gente. A gente tá demarcando nosso território aqui, tá? Então a gente tem aqui nossa primeira dungeon. Ai, meu Deus, que emoção. Rage Fire Chasm. Então o que você vê aqui na direitinha... Eu vou tirar minhas quests pra mostrar aqui. E aqui a gente vai pegar as quests, tá? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Chamando mal, pá. Beleza. E os negros tão, tipo, parados. Seu amigo tá apanhando de uns cachorros de fogo, mas tranquilo. Tá bom. Tá certinho, viu? Então, beleza. O que vai acontecer aqui? Tá vendo, ó? A gente vai ter o tanque aqui no cantinho. Que é o Nali. O famoso Nalico. Não sei o que é esse moço. Tá? Ele é um druida. E a gente já vai mudar essa barra do grupo aqui. Que eu não gosto, mas esqueci de mudar. E tá vendo que esses bichos são tudo elite. Aqui tem uma soma de gente elite. E a gente vai ter o healer. Ali. Então vamos lá. A gente vai bater nesse moço. A gente vai bater nos três. E a gente vai começar a do Execute aqui. Pá. Aí todo mundo regaça. Dungeon é assim mesmo. Tá? Isso aqui é dungeon nível baixo. Então o que vai acontecer? A maioria das pessoas são cheias de Heerloom. Então isso aqui vai ser muito simples. Gente, o fogo. Tem uma lava aqui. Vamos ter um mínimo de respeito pela lava, né? Tá? Mas tudo bem. As pessoas não têm muito respeito hoje em dia. Você vê que basicamente as pessoas morrem muito rápido. Tá? E aqui que vai realmente acontecer. Vai morrer rápido. Você vê que eu tô tentando só dar Execute. Tá bem tenso. Por quê? Isso aqui, ó. Tá vendo que ele tem mil e oito de vida? Isso aqui, ó. É o que eu falei que eles Heerloom. Tá vendo? Que eles aumentam com nível. São itens muito bons. Tá? E vão aumentando com nível. Então. Ó. E aí caiu o item. Então o que acontece? Normalmente que você cai um item roxo. Vamos... Aqui tem uma quest aqui. Aqui. Tá vendo que você cai um item? O que aconteceu? Caiu um item relativamente raro, né? Azulzinho. É tipo um item bom. E... Tipo, jogamos a pedra. E aí o que vai acontecer? Tá vendo que ele... É... É Cloth. Então quer dizer, ele é bom pra... Ele... Todo mundo pode usar, no caso. É o tipo de armadura mais fraco que tem. É pra Mage, Sacerdote, essas coisas. Eu posso dar Need. Ou seja, eu tô falando pro meu grupo. Gente, eu preciso desse item. Eu não preciso. E eu posso dar Grid. Ou seja, se ninguém precisar, eu gostaria de vender esse item. Então eu vou fazer isso com os dois. Porque eu não preciso de nenhum deles. Mas... Se for pra vender... Tá? E aí no chat apareceu, ó. Quem ganhou o item foi o tal do... Muddy. Que é o nosso amigo Mage aqui. O Pandinha Mage. Tá vendo? Tá? Vamos ajudar o grupo. Que a gente não tá ajudando. Ele tá conversando com vocês. Então, nesses grupos rápidos... É... E é uma coisa que você tem que se adaptar. Tá? Lembrando que agora a gente não tem todas as skills. É uma coisa... Você vê que eu tô trocando de alvo relativamente frequente, né? Tá? Então por quê? É muito importante você, nessas dungeons nível baixo, você aprender a bater rápido. Porque todo mundo é cheio de equipamento. É... Tipo... Muito melhor que a dungeon, no caso, né? Então você aprende a bater relativamente rápido. Em bichos que morrem rápido. Não tá... Ou seja... Dependendo do bicho, não adianta você dar dano por tempo. Ele morre antes de... Duas vezes. No caso, eu não tenho outras skills aqui. Pô, coro de novo? Mas vocês tão me tirando, né? Então... É... Ó... Tá vendo? Dano em área. A gente vai dar dano instantâneo. E aí as pessoas vão morrendo. Agora que eu não tenho nada pra fazer. Eu vou começar a dar os outros danos e executar sempre que der. Esse é o meu... O meu foco. Como o pessoal morre rápido. Eu tenho que ficar com o botão no executar. Pra, pelo menos, falar... Fazer alguma coisa pro time, no caso, né? Porra! Essa já é uma outra dungeon, tá? Ahn... Qual o nome dela mesmo? Wailing Caverns. De verdade. Wailing Caverns. Beleza. Essa porra é grande. A gente vai cortar. Se preparem pra cortar. Se preparem. Pelo seu tanque, você tem que saber também que é um estilo diferente de jogo. A pessoa que tá tangando. Acho que ele tá acostumando. Ele tá vendo a vibe do grupo. Se o grupo é rápido. Se o grupo não é. Então... Você também tem que acostumar... Pelo tipo de grupo. A gente... Você viu que a outra... A gente fez... Aqui não. Pá. Você vê que até o nego já saiu. Ele falou, não quero essa porra. Vou vazar daqui. Então chegamos no boss. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o taunt quando ele tiver... Ó. O tanque bateu. Tá vendo que ele tá nele. Ele tá nele ainda. Tá? Olha só. Quando eu uso o taunt, acontece. Ele virou pra mim. Tá vendo? Agora eu tô apoiando. E eu tô me fudendo. Tá vendo? Tá vendo? Não façam isso em casa, crianças. Não façam isso em casa. Tá vendo que ele ainda tá em mim. Ele ainda tá em mim. Agora ele mudou. Tá? Então assim. Além de eu puxar a pessoa... Vamos pedir desculpa pro time. Sorry, bud. Tá. Vamos lá. A gente chegou no... No final da dungeon. Desculpa. No final do... Nos últimos boss. Não é o final da dungeon. Porque a dungeon tem mais uma coisa. Um pouquinho mais pra frente. Então gente. Esperem. Ó. O mage dando CC até no... Transformou em ovelhinha ali, ó. A gente tá fazendo hardcore. Então é isso. Então o que acontece? Uma coisa do guerreiro que vocês tem que notar, né? Em dungeon. Vocês estão vendo que quando o... Ah. Não vai chegar. Então o que eu tô fazendo? Eu tô sempre trocando de alvo quando a pessoa tem que ficar com 20% de... Agora ó. Ó. Execute. Execute. Isso é muito importante do damage do guerreiro. Porque o seu... Que é o... Então existem outras habilidades que a gente chama de... Execute como a mais conhecida. A gente fala de várias skills que funcionam da mesma maneira. Tá. Então a Shadow Priest tem. O Warlock Destruction tem. Tem várias classes que tem também. Tá. O Hunter. Todas tem. Desculpa. Várias tem. Então. Nessas classes. Você tem que ficar ligado na dungeon pra trocar de alvo. E sempre bater em quem tá com 20% de aumento de vida. Ou 35% como for. É. Por exemplo. Então por exemplo. Agora ó. 20. Executar. Executar. Daí você ganha reis de gastação nisso. Entendeu? É muito importante você pegar a melhor parte da sua classe. Isso. Isso que é o World of Warcraft. O que não é tão simples. Tá. Não sei onde as pessoas estão indo. Tá. Já é pra cá. Isso que é importante do World of Warcraft. Você pegar a melhor parte do seu personagem. E... E usufruir. Você tem que sempre usar a melhor parte do seu personagem. E o guerreiro. A grande parte dele. É. Executar. Certo? Então lembrem-se. Fiquem. Por isso que eu digo pra vocês ficarem com as barrinhas. Ficar com essas coisas. O que acontece. Olhem sempre quem tá com perto de 20%. Chegou no 20%. Executa. Próximo. Chegou no 20%. Executa. E lembrando que quando você dá o último hit. Ele procura o Victory Rush. Então é um dano a mais que você tem. Se você deixar de matar o cara. Você não tá dando KS. Não tem nada a ver com isso. Se você deixar de matar o cara. Você tem um hit a menos. No caso nessas danas. Especialmente em danas no nível baixo. Que você tem pouca skill pra soltar. Tá? Isso é muito importante. Depois você vai ter. Aqui quando você tem pouca. É muito importante você fazer isso. Tá? Tá. Chegamos no nível 20. Chegou no nível 20. A gente aprendeu o que? Você vai receber uma quest. Que é você. Que você aprende a cavalgar. Tá? O que você pode simplesmente fazer a quest. Mas no caso. Ou você vai pra uma das cidades grandes. Tá? Eu vou abandonar essa quest. Só por... Foda-se. O que acontece? Você... Então eu tô aqui em Stormwind. Tá? Eu tô aqui onde tem o Fly Point. Onde você acaba de chegar de viagem. Tá? Então o que acontece? Vai ter um treinador de voo. Você fala com essa anãzinha. No caso a manã. É. E aí tem aqui. Tá vendo? Três gold. A gente tem gold. Tem gold. Tem gold. E aí você vai aprender a cavalgar. Então. Quando você pega. Cush. Tá vendo? Você aprende a cavalgar. E no caso. Se você não tiver montaria. Aqui. Você pode comprar os Griffonzinhos Basics. Né? Que são os de voo. E lá no cantinho. Tá? A gente vai agora ver onde é. A gente tem aqui. Que a gente aprende. A gente aprende aqui também. A cavalgar. Sabe? Vou voar. Tanto faz. E aqui a gente. Você compra os cavalinhos. Então no caso. Tá vendo? Você tem os quatro tipos de cavalos. Que custam 90 de prata. Então se eu. No caso. Como eu já tenho eles. É. Porque vai pela conta inteira. Então se você tem um personagem. Você vai tendo outro constantemente. Tá gente? Calma. É. Então. O que acontece? É. Você aprende a voar. E aí você precisa de uma montaria. Desculpa. Você aprende a cavalgar. E aí você precisa de uma montaria. Se você já tem um outro personagem. Não precisa comprar mais. Só que lembrando. Isso. A gente está falando em Stormwind. Em vento bravo. Que é da aliança. No. Os humanos. Tá? Os night elves também tem na cidade deles. Os drynei tem na cidade deles. E a horda também tem. Sempre a mesma coisa. Perto de um treinador. De cavalgar. Você vai ter a montaria. Certo? Vamos parar aqui nível 20. Hoje a gente fez dungeon. A gente aprendeu a fazer. Eu vou ensinar vocês a fazer limarco. E. Ameaça. Certo? Então a gente vai começar agora. A fazer um pouco de coisas. Um pouquinho mais da horinha. E mais rápido. Que a gente vai cavalgar. Certo? Então é isso. Eu fico por aqui. Eu sou o Cadão. Falou! E aí galera. Hoje a gente vai aprender a fazer macro. Eu vou começar pelo básico. Que esse já resolve o problema da maioria das pessoas. Que quer fazer um botão que faz várias coisas. Então vamos começar por aí. Tá? O que você faz? Como é que você faz um macro do basicão? Primeiro você vai na telinha de macros. Então você tem que apertar ESC. E você vem aqui em macros. Tá? Aqui vai aparecer. O general macro vão ser de vários personagens. E vamos pelos meus macros agora. Neste meu personagem. E aí você clica aqui. Novo. Aí você vai dar um nome para este macro. Então vamos colocar aqui. Vai ser. Fadão. Tá? Vamos começar. Aí se você quiser criar uma imagem. Você cria. Se você não colocar. Ele vai colocar a imagem da primeira skill. Que você colocar. Ou o primeiro item. Tanto faz. Então vamos deixar sem imagem por agora. Vou deixar sem imagem. Ok. Então. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um macro. Que vai soltar bilhões de coisas. Daí você pergunta. Ricardo. Como? Sendo que no último vídeo. Você falou que tinha uma coisa chamada Global Cooldown. Sim. Mas a gente também viu que tem skills e itens. Que ficam fora da Global Cooldown. Ou seja. Essas skills. Ou itens. Você pode usar todas ao mesmo tempo. Se você quiser. Não recomendo. Ai. Desculpa. Não recomendo. Mas. Vamos ver aqui. Então a gente vai focar primeiro no que é o. Que muita gente chama de One Shot Macro. A maioria das classes tem isso. Mas. Vamos colocar. A gente está com o meu paladino aqui. A gente vai testar isso agora. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter. É. O básico. Se você quiser soltar uma skill. Lembrando. Mesmo se o seu One estiver em português. Mesmo se ele estiver em português. Você precisa fazer esses comandos do jeito que eu estou fazendo. Ok. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Barra cast. Eu vou colocar aqui também em cima. Um textinho para vocês lembrarem. Vou colocar grande. Então eu vou escrever. Barra cast. E eu vou clicar em barra de espaço. Ok. Logo depois. Eu estou falando para o jogo. Eu quero soltar o que. Aí você vai abrir seu livro de magias. Por isso que eu estou falando. Não importa se o outro é em português ou em inglês. Não importa. Você vai abrir seu livro de magias. E aí eu como paladino vou achar a minha asa. Que é o meu burst. Que aumenta o meu todo. O meu dano em 20% por 30 segundos. E eu seguro o shift esquerdo. Vou segurar o shift esquerdo. E vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Opa. O nome já foi para lá. Está vendo que legal? Se eu seguro o shift e clico no botão esquerdo. Ele já vai para lá. Eu não preciso. Detalhe. Eu não posso segurar o botão esquerdo e clicar na barra. Você tem que abrir o livro de magia. Isso é muito importante. Abra o livro de magia. E agora eu vou dar enter. Ok. Eu já soltei a minha skill que faz. O que mais eu quero soltar? Ah, eu quero soltar os meus trinkets. Por exemplo. Então a gente vem aqui. Está vendo que esse trinket a gente tem ali. Usar e aumenta sua versatilidade em 962 por 20 segundos. Ok. A gente também quer usar. Porque é fora do global cooldown. Como é que a gente faz para usar um item agora? Não é mais uma skill. Skill a gente já aprendeu que é barra casting. Como que é um item? Então você vai escrever barra use espaço. Então eu quero usar alguma coisa. Pode ser uma capa que tem alguma coisa. Pode ser só luva, engenharia. Pode ser o que for. No caso eu vou usar o meu trinket. Mesma coisa. Eu quero shift e clica com o botão esquerdo. E o nome dele já foi para lá inteiro. Então eu vou soltar a asa. Eu vou soltar o trinket. E o que mais que eu quero soltar? Meu personagem tem um talento que também ajuda nisso. Eu vou jogar tudo. Lembra que eu falei que pode trocar de talento. E ele chama Holy Avenger. Com 2 minutos de cooldown. Então eu também quero soltar ele. Porque ele está fora do global cooldown. Então de novo. Barra cast. Espaço. Seguro shift do botão esquerdo. E botão esquerdo para cá. Então a gente tem 3 skills que você está falando. Aí muita gente você vai ver que tem pessoas que gritam. Você também pode falar o que você quiser. Então eu vou colocar barra S. Que é sei. Eu estou falando para as pessoas. Então vai aparecer falando. Eu também posso clicar barra Y. Que é que eu estou gritando. Tá. Não vou colocar. Eu vou colocar barra S. E eu vou falar. Eu vou falar. Oi. YouTube. E 3 coisinhas. Tá. E aí o que eu vou fazer. Eu vou clicar salvar. No momento que eu salvo. Ele vai mudar a imagem. Está vendo que ele mudou a imagem aqui. Que a gente não mostrou. Ele mudou a imagem para a primeira skill que eu coloquei. Então eu vou. Dar uma licença para o meu talento. E eu vou colocar esse aqui. Lembra que eu salvei. Não esquece de salvar. Eu vou jogar ele para baixo. Para cá. Eu vou tirar as coisas de perto. Para vocês verem ele direitinho. Ok. E eu vou fechar aqui. Note com um botão. Ó. Eu não vou levantar meu teclado. Porque meu teclado é zoado. Tá. Aí eu vou clicar com o mouse. Tá. Note ali em cima. Fiquem ligados. Ali em cima. Aqui em cima. Vai aparecer os buffs. Olha quantos buffs vão aparecer com um botão. 1, 2, 3 e. A gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Óbvio que um deles não tem nada a ver com um glyph. Mas as 4 skills foram com um botão. E detalhe. Não rodou o globo cooldown ainda. Eu ainda poderia ter feito outras coisas. Tá. Ou seja. Esse é um jeito de você falar. E. Lembrando. Olha o que eu falei aqui. Oi YouTube. Tá. Certo. Então. Agora que você não tem. Quando você clica o botão. De novo. Ele vai falar que está no cooldown as skills. Mas mesmo assim vai sair. Oi YouTube. Certo. Então esse é o jeito simples de você fazer macro. Você pode colocar consultar skills. Então exorcismo. Julgamento. Qualquer coisa. Então. Se você quiser fazer. Então eu vou dar um exemplo. De um macro que você pode fazer. Por exemplo. No seu paladino. Ou. O que eu fiz no meu warrior. Lá. Tá. De novo. A gente vai clicar. Essa que vai entrar ali. Na telinha de macros. Ok. E a gente vai colocar ali. Nos esmascos específicos. E vamos criar outro. Esse. Esse. Macro vai chamar. Troca de selo. Troca de selo. Tá. Não pensem em besteira. Tá. Selo. É uma coisa do jogo. Antes que vocês pensem em besteira. Tá. O paladino é um personagem que tem vários selos. Ele tem quatro selos no caso. E a gente vai ter um selo. Basicamente. Single target. Quando eu vou bater em uma pessoa. E um selo. Quando é em A ou E. Ou seja. Area of effect. Que são vários alvos. Certo. O efeito em área. Ou seja. Bater em várias pessoas. Então o que a gente vai fazer. A gente vai procurar aqui. Vai dar barra cast. Novamente. E vai colocar aqui. O seal of truth. Que é o que eu estou usando. Que é o single target. E no mesmo negócio. A gente vai dar barra cast. E vai colocar o selo em A ou E. E você vai salvar. Tá. Note que aqui. Ele está com a coisinha. Porque na verdade. Eu estou com ele usado. E eu vou colocar ele no tab. Por agora. Não. Vou colocar ele em qualquer lugar. O que que vai acontecer. No momento que eu clico ele. Ele vai falar. Ricardo. Você está com que selo? Eu estou com o meu selo de single target. No momento. Então. Se eu clico. Ele vai para o outro selo. Note. Ele vai para o outro selo. Ele trocou de selo. Com um botão. Então. Eu estou batendo em área agora. Então. No caso do meu warrior. Eu estou com a instância. De batalha. E a instância defensiva. Com um botão. Eu posso trocar. E se eu clicar o mesmo botão. De novo. Eu troco de selo. Para o selo single target. Então. Em vez de você levar o mouse. Até lá. E você ficar trocando aqui. Tá vendo? Até a linha de selo. Tem quatro. Não importa. Esses dois. É o que eu estou falando agora. Eu posso que com um botão. Um macro. Fazer essa troca. Simples. Tá? Então. No mesmo botão. Tá vendo? Aé. Single target. Área. Single target. Sempre com o mesmo botão. Certo? Então. Você pode facilitar a sua vida. Também com macros. Evitem fazer macros. Que fazem coisas diferentes. Então. Tem pessoas que fazem macros. Que solta tudo que você tem. Não mesmo. Não. Você quer fazer um macro ofensivo. Faça um ofensivo. Então. No caso desse aqui. Do fodão. Bah. Você quer fazer um macro defensivo. Faça um defensivo. Mas não coloca tudo na mesma coisa. Não baguncem a cabeça de vocês. Separem as skills. Mas. Se você quiser fazer macro. Para te ajudar. É assim que você faz macro. No World of Warcraft. Certo? Eu sou o Cadão. Com mais um vídeo. World of Warcraft. Eu fico por aqui de novo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto